A gente está precisando do prefeito dar um acalçamento aqui no nosso bairro. A cidade da Franca, cada vez, o bairro fica mais feio. A rua está esburacando, no mato tomando de conta. A gente tem que dar uma calçada para o bairro ficar mais bonito. A gente precisa muito também. A gente tem que ajudar a gente também. A gente tem que ajudar a gente.